Fala, estão precisando fazer o que aí? É, por enquanto estamos só prozeando aqui Ah, chegaram no Detran, mas vamos prozear Ô, ô guicho, ô guicho, cheguei Hã, hã, hã Pode enxar aqui, pode enxar aqui Pode enxar aqui quer dizer que vinha só pra prozear, tô zoando Bicho, eu queria desempregado, vagabundo, aí eu tava de mandar máfia ontem Tô da máfia mais não E aí, amores, tudo bom? Ô, balinho, tá bom? Tá bom Eu, eu, eu queria falar com o Checo, o dono daqui, como é que faz? Tá falando com... Ah, eu aqui, ó Ah, é tu, nego, é tu, é tu, tá aí, né? É tu, tá aí E aí, você tá bom? Tô bom, mano, tô caçando um emprego, tô desempregado, ó Rapaz Não acredita, rapaz Mano, o cara quer sair de pobre pra pobre palito Mas não dá pra ganhar um dinheiro, não? Eu sei que você tem várias empresas aí, se me falarem que a galera... Eu? Que eu sei é cheio das empresas, eu tô precisando tabaiar, velho Tem gente que descontando coisa aí, hein? Eu tô precisando tabaiar, velho Ai, pai, tu explana a minha vida aí Tão stalkeando você aí, velho, tô stalkeando você aí Cuidado, hein, cuidado, hein Eu tô precisando tabaiar, mano Tô precisando tabaiar A gente tá fazendo a contratação do Detran hoje Ah, é? Do Detran? Uhum A gente tá com vaga aberta, se você quiser Eu queria, eu queria Eu quero Então vamos fazer o seguinte Eu vou só treinar o rapaz aqui que eu tô fazendo Se você quiser aguardar ali na Recife rapidinho Aí eu faço a parte teórica contigo e peço pro Vertis treinar já Uai, legal É E ganha bem? Deixa eu só fazer Rapaz, olha Eu sei que Eu sei que quando o cara tá pedindo emprego assim, né? Não pode fazer essas doideiras Não é Não, lixa, tem nada não aqui O negócio é dinheiro pro rapaz É dinheiro, né? Oi Você gosta de iludir ele, né, mano? Você vai tirar ele de pobre pra pobre, falido e vai ser Aquela coisa, é todo mundo pobre, mas a gente anda de pobre no cavalinho, né? Aí, tá vendo? Isso aqui é seu Isso aqui é... Caramba, mano Aí, pra você ver Eu não tenho um cavalinho desse, ó Aí, tá velho Você pode ter Aquela Hilux é sua? Não, porque a Hilux não é minha, não Ah, não Ué, tô de ápia Jurei que é Hilux Tô de ápia, ué? Eu comprei um Cadillacs, Keyblade, agora Ah, não E quem tem dinheiro não é você, não, né? Não é não, pô Tem um Cadillacs, né? Ó o meu ali, ó o meu ali, ó Vinte mil, você consegue arrumar um daquilo ali Aí sim, pô Não, o Cadillac é porque você tá ligado, né? Só que vinte mil, mas tem que pagar os setenta e oito do negócio que tá ali embaixo Mas aí a gente deixa quieto Ah, tá E não, deixa eu te falar Nós tem que, nós paga o IPVA também? Oi? Nós fiquem dizendo do IPVA, você trabalha aqui Ah, mano, infelizmente tem que pagar o IPVA Esses dias eu fiquei sem carro Porque esqueci de pagar o IPVA umas duas Nossa, eu Eu fiquei uns dias meio off aí também, rapaz Eu cheguei aqui e eu tava sem carro Então Fiquei uns diazinhos em reunião em Nairna Quando eu voltei aqui eu tava com um boletim de duas milhas pra pagar ali Duas milhas? Nossa É O meu deu setenta mil, achei muito Então, né? Nossa, não Cara, duas milhas É Eu vou esperar vocês, vou atrapalhar você então não Eu esqueci que foi seu nome, amigo Kevin 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 Aqui é o te lascando, viu? Beleza Lá ele, lá ele Faz o seguinte, Tim Vai lá no e-mail Aham E procura pelo Kevin Clarkson lá e me manda solicitação de mensagem Já pra mim te convidando pro e-mail do The Trampo te treinar, beleza? Uai, legal, legal, já vou mandar agora aqui Tá, beleza Eu vou esperar ali Vou esperar na salinha ali, tá? Beleza, valeu, mano Valeu Ah, moleque, aí já vão conseguir o trampo Uai, do nada eu fiquei desempregado, pô Vou trampar aqui no The Trampo, é, ó Fazer o dinheiro, é, ó Trabalho agora Eu trabalho listamente, tá ligado? Aí perguntaram do carrinho, ó Cadillac aí, ó Rapaz Isso, bicho Oi? Aí ela aí, ó Cadillac aí Olha aí É essa É barcona essa daqui Ela é barca Caralho, o cara tá gravando uma série aqui Ô, rapaz Não, eu tô, eu tô escutando aqui de leque de quebradinha, vai Vai escutar doze, gente É, mano É, já tô doze É, veículos que vierem estacionado fora da vaga Se o cara veio aqui fazer o documento, estacionou o carro naquele cantinho Eu não sei porque, os caras adoram parar ali naquele cantinho Já, já passa, já passa, já passa, porra É, dá bronca Se o cara não respeitar a fala que vai chamar a polícia Se não der a conversa, mano, vai lá prende o carro dele Se ele reclamar, fala com o diretor Demorou Então Que não tem muita conversa Porque é coisa que você usa besta também Exatamente É, como funciona a organização de pátio Aqui é só legalização Você vai fazer transferência, você vai fazer lá atrás Por quê? Lá atrás Lá, 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 lá atrás Isso, é que se você... Tá vendo esse corredorzinho aqui? Aham, aham, aham Tá vendo Tá vendo É, eu vou ter que ficar tirando do meu bolso pra poder estornar valor cobrado errado Uhum É, fatura errada se atente aos valores Por quê? Eu não estou mais estornando fatura que cobra errado de membro Por quê? Aham No mês passado vocês me deram um prejuízo de 1 milhão e 700 mil Um Em documento errado Ave Maria E esse dinheiro demora pra voltar pra minha conta Então eu fico quebrado uns dias aí até eu conseguir reaver meu dinheiro Então assim, presta muita atenção no valor Tem uma tabela, a gente tem a FIP lá no e-mail Então assim, todos os carros que tem na cidade Ou pelo menos a grande maioria, sempre acaba passando um ou outro Até porque eu não sou diretor a vida inteira Tem tudo lá que você precisa Valores de suspensão, valor de insufilme É cobrado também, roda Qual que é o valor de cada carro Lembrando que cada carro é um carro de moeda diferente Então ele já vai ter lá na FIP Se em algum momento é um carro da cidade normal Que você compra o carro na concessionária Normalmente com dinheiro nosso na nossa carteira É o valor do carro Sem contar as modificações, tá bom? É 5% do valor da FIP Então se o carro for um milhão Você faz a conta ali rapidinho E você já sabe caso ele não esteja na FIP Falar nisso O documento quando nós compro o carro lá na moeda Ele tem que vir cá fazer o dock dele? Todo carro tem que ser documentado Com exceção de carro de drag E aquele guincho do bagulho de drag, sabe? Aham, ah, eu tenho ele também, tá É um benefício legal que tem pra todos os funcionários do Detran Para o seu veículo Lembrando que carro de veículo não entra nessa conta Pelo amor de Deus Carro de quê? Carro de amigo Ah não Vocês não precisam pagar pelo documento Então aqui Eu vou aproveitar e fazer o daquele carro Vou trazer agora Pegar o bruto aqui Rapaz Eu escutei Eu escutei isso aqui por fora Mas eu gostei, viu? Dá uma série Dá uma série, viu? Na minha GoPro isso aí Imagina que maravilhoso Você sair ali Nossa Pegando os carros mais estacionados Não é, rapaz? Vai ser maneiro Oi, o que você falou, amigo? Mano, como é que você não tem o carro, né? Eu não lembro É o... Você mentaliza o U na cabeça aí Nossa, boa Otilas, eu vou voltando do começo Então só pra te passar a parte que você perdeu Aqui no Detente trabalha com ponto, tá? Então a cada 30 minutos você recebe Que seria o ciclo de faturamento da cidade Então, se eu não me engano, são 8 mil o salário inicial Que já é bem alto Levando em consideração que tem emprego que paga 4 O salário aumenta de acordo com o seu cargo Então, se eu não me engano, o cargo que você consegue avançar naturalmente Vai até 12 mil, se eu não me engano Ah, aí, em relação a ponto É praticamente isso, cara Entrou em serviço, vai lá, bate ponto Chega aí, sai A gente pede que fique pelo menos 45 minutos Pra poder facilitar a vida do administrativo Tanto que você não me vê muito no pátio justamente Porque eu tô sempre resolvendo coisa administrativa Resolvendo questão de membro Resolvendo o DUT Que querendo não o DUT Você vê que do nada acaba na cidade E eu tenho que ir atrás de arrumar É, e falar nisso, o... O que? É Kelvin? Kelvin? É porque eu tenho um parceiro meu que chama Kelvin, né? Aí eu fico... Kelvin, Kelvin, Kelvin Vou chamar de Kel, pode ser? Ok, então é o seguinte Patrãozinho, tá? Vou chamar de patrãozinho, fica melhor Patrãozinho, então é o seguinte Eu tô... Nós estamos organizando um leilão aí, né? E falar nisso Eu tenho até que pegar um alvará com o pessoal da polícia civil lá Seria interessante, né? Tipo, eu trabalhar aqui E a gente ainda tem lá o leilão rolando Eu acho que vai ser maneiro isso daí Então, funciona bem Porque querendo ou não Já vai ter a questão interna, né? Eu recomendo que abra de fato o CNPJ Porque, por exemplo Vai ter um membro que vai estar entrando aí Que ele é um conhecido meu Que ele tem uma loja de carro Então, assim Eu já até conversei com ele Eu falei, olha Você separa o business, né? Porque você tem a sua loja Vocês estão escutando? É o quanto você fala? Não O Kel? O patrãozinho? É um vagabundo Ele parou de falar Ai, que delícia Não entendi foi nada Você estava falando que o cara tinha uma loja de carro Exato Então, assim Mesmo ele estando entrando pro Detran E tendo conhecimento e tudo Ele tem que ter o CNPJ, sabe? Pra poder continuar fazendo o trampo dele por fora Então, eu recomendo que você abra mesmo Porque, querendo ou não Você já vai estar direto na fonte, né? Daí você consegue falar comigo Eu só faço o lançamento Ou o Vitão Que é o nosso Relações Públicas Ele é o que cuida disso pra mim Você já sai com os loot Justamente dos carros que você vai arrematar Então, se você vai Se você, sei lá Se o seu leilão vai rolar 10 carros Você já consegue deixar prontinho 10 loot no seu bolso certinho E você já faz a documentação Você lá mesmo Você pode pedir pra que alguém aqui do Detran Vá te acompanhar lá Imagina que foda O cara já sai Arrematou o carro Já vai lá pro fundo rapidão Faz o documento E sai com o carro em dia Nossa, vai ser muito da hora Funciona muito bem, querendo ou não, né? Nossa, demais Vai dar certinho Vai ser bom Depois de muito bate-boca Tá, beleza Tem um canal ali Que é o do uniforme Eu vou te levar lá na loja de roupa Pra gente colocar o uniforme Só pra... Pra você já poder fazer o trampo Só vou te sentar lá rapidinho Qual que é a tua ideia? É 77 Ah, tá bem rápido, meu irmão Meu Deus, mano Meu Deus, mano Você vai bater na Ferrari aí, meu parceiro? Que jeito que eu saio dessa cadeira aqui? Aí é aquele negócio, né? Eu vou ter que fazer o Alakazum aqui Seu carro vai virar poeira, hein, rapaz? Deixa eu te puxar aqui pra você poder sair tranquilo Pera aí Olha, esse é piloto É piloto, vai É piloto Ah, vou andar de ferra, vi Toma Zerei a vida Pior que tem nada demais, mano O carro tá originalzinho Tá originalzinho? É só o carrinho pra poder andar tranquilo Os carros preparados é muito rápido, velho Não dá graça Aí eu tô devagarzinho com os meus Eu tenho um ninho ali Que tá precisando pegar uns 300 km por hora Então Eu tô meio... Eu vou fazer um projetinho no ninho Você vai ver Meu ninho vai ficar top Eu tô meio acuniado Que eu peguei um Corsinha GSI Coloquei um 4 cilindros e uma turbina gigante Aí tá só a panela de pressão Aí você acelera com o carro Ele sai fritando Eu ainda não sei Eu ainda não fui lá na ilha, você acredita? Direito? Cara Não sei como é que funciona Turbina é um bagulho que tá complicado Eu não sei como que tá o lance da turbina mais Faz uma cota que eu não compro turbina mais Se não me engano tem que jet ski pra lá agora, né? Eu não sei Eu não... Eu não ouço falar Que se é que eu fui uma vez só e mesmo assim... Antigamente você pegar um avião lá Era sua vão Agora você tem que até chamar uma pessoa Pra te levar de jet ski, mano Vó Vixe Ó É... Aí lá no e-mail tem uma salinha lá de texto Que tem o uniforme Aí é só você copiar Vou andar de ferro com o patrãozinho de novo Rapaz Respeita, sou Zerei a vida Peraí então Leva nós lá Uai É pra já Só não pode matar nós, hein Você não lascou Pode contar um segredo seu, patrãozinho? Claro Não tem carteira não, ó Vixe Maria Vai ter problema não Absurdo Olha, nossa Amor Ó Rapaz, tá Eu só não sei onde é que é Vira direita aqui Aí Tá, tá Olha Eita Que bicho aqui anda fácil Dá nem vontade de trocar o motor, mano O carrinho já anda gostosinho, já Já é espertão, já, né? É, eu troquei o motor daquela Cadillac ali, ela tá perigosa Então, né? Triste isso, quando você troca o motor o carro fica um absurdo, né? Aí, ó, quando você estiver trampando É, se eu não tiver muita gente estacionada Sabe lá no fundo onde tem o pote de apreensão? Você pode guardar teu carro pessoal lá pra ninguém mexer qualquer coisa É só manter trancado Ah É só manter trancado e deixar ali, né? Que é bom, porque dependendo das vezes você precisa comprar alguma coisa, fazer alguma coisa Não precisa ficar voltando Deixa eu te mostrar, ó Vamos lá em cima pra gente mostrar onde fica o baú Assim você já não, já manja como ficar tudo certinho Então, vamos lá Aqui, ó É o local onde você bate o cartão Se você vir aqui nesse Acho que é no 3 Aqui é no 3, você mentalizar o alt Você vai ver que vai aparecer uma bolinha na sua vista aí Ah, tô vendo Aí você bate o ponto Quando você sai de serviço, ele fica marcando ali na sua carteira de trabalho, lá na sua visão Que tá de folga Daí é só você entrar e sair de serviço Ah Você está de folga Isso, aí você vai de novo pra entrar de serviço Como que funciona a relação do faturamento? Pra você receber a sua comissão Quando você faz qualquer tipo de faturamento Tipo, quando você vai cobrar alguma coisa, você mentaliza o barra faturas Daí, pra você receber essa comissão, você precisa tomar um chá, tá? Você dá uma dormidinha aí, volta rapidão Só pra receber Mas aí você pode fazer quando a gente acabar o treinamento Na hora que você for fazer o prático ali Pra você ver certo como funciona Beleza? Tá, mas assim Cobrança Preenche os campos Aí Ah, essa aqui é a fatura que eu tenho que passar pro rapaz Isso, aí se você A gente geralmente sempre marca o Pix já É... Pra poder... Cair direto na conta da pessoa Lembrando que É estritamente proibido E é crime Aqui na cidade Quando o pessoal tenta te oferecer Pagar no teu Pix Do teu banco, tá ligado? Ah, tá Que aí é considerado caixa 2 Isso é crime aqui na cidade E é uma ofensa bem séria Tá Já teve algumas pessoas que Foram de Bahamas por causa disso daí, sabe? Vixe Então é uma ofensa bem séria Justamente porque Querendo ou não É, você tá pegando dinheiro do governo É, e o governo não gosta Que rouba dinheiro dele, né? Não 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 O governo é perigoso Você pode roubar de qualquer um Mendo Dá umas caneladas nos bobos ali Aqui, mas no governo é complicado, né? Estou de olho em você, hein, vagabundo Não é É isso aí Tem um rapazinho que desviou uns milhões aqui do Detran Antes da minha administração Milhões? Aqui o Detran de geral O que? Acho que o cofre do Detran Deve ser uns 80, 90 milhões agora Então é muito dinheiro Daí é fechado Só a prefeitura mexe E quando vem algum superior No caso aqui no Detran Eu sou a direção, então Fora de cargo oficial do governo Por enquanto Eu sou Autoridade máxima Depois disso é só o governo direto mesmo Que mexe Que é eles que mexem no saldo aí Tudo Aham Seguinte Aqui É onde fica o nosso O nosso baú Que seria o nosso cofre Que é onde nós guardamos os ducts E a alimentação Como assim? Pra evitar que Eu ganho Eu ganho Vale a repressão, é? Lógico, a gente tem um mercadinho Tem um mercadinho do Detran Pô, a gente faz um mercadinho pros funcionários Você vê, tem tudo aí Se quiser tomar um Eu tô passando fome já Eita, peraí Acabou que eu sentei Então assim Pra garantir que não fique gente morrendo de fome No pátio A gente tendo que passar vergonha com o Samu É... Você pode vir aqui e pegar Como é que eu clico? É, mentaliza o F2 que ele abre Ah Daí tem comida Tem tudo aqui Ah não, mas até que eu tenho aqui também Tá tranquilo Aí se precisar Pode pegar A gente pede que use o bom senso Porque tem uns safadinhos aí Que vem aqui e pega tipo 50 lanches Não sei onde o cara vai enfiar 50 lanches Mas aí já não... Vai andar até mais pesado a mochila O cara vai descer a escada E ele vai rolando, né? Então assim Tem aí, pode pegar a vontade A gente sempre repõe justamente Que a gente traz aqui O pessoal que tá começando aí Que é nosso Vale refeição, já gostei Você viu? Vale DUTE Vale documento E vale refeição O negócio tá bom Vale refeição já Não, e ainda E ainda Depois que eu pegar meu avará Meu CPJ lá Eu ainda vou poder errar, moleque Você vai ter liberado a compra de DUTE Daí é, mano, melhor ainda, né? Ó Aí o parkour é Parkour é, patrão? Ai Tem um rapaz ali Eu não sei fazer esses parkour Eu não sei aqui Vem cá Ai que delícia Não é eu não, viu? É meia polegada só Meia polegada Como é que é teu nome mesmo, meu parceiro? Veste 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 De veste mesmo? De vertical Ah, de vertical Ah, tá É Vamos supor que eu sei que é o dono da Cadillac Que eu vou transferir pra você Eu tô brincando Não, rapaz Não Não Fala isso que o Veste é interesseiro, rapaz Rapaz Não, só quero Eu passei os fundamentos pra ele de como funciona tudo Aí eu preciso que você explique pra ele a lógica de DUTE Organização de pátio e como funciona os sistemas, tá? Legalizar, faturas e o DUTE, beleza? Beleza Primeira coisa, você tem que limpar o pátio, tá ligado? É, limpar o pátio, cadê a vassoura? Vamos comprar Eu não tenho medo de se ver isso, não, rapaz É, eu sou isso A vassoura aqui, rapaz Vamos lá A vassoura aí, vamos lá Ó, você pega a vassoura aqui Eu não tenho medo de se ver isso, não Tá ligado? Na mochila eu sempre levo uma Ó, tô varrendo o pé do Kevin Só pra ele não casar Não, pode ajudar Como é que, como é que você faz, como é que você faz? Ela é portátil? Você a lincolha depois? É, tá vendo essa mochila aqui? É que o cabo é flexível Eita Ô rapaz, ninguém quer comprar um jaguarzinho não Eu sou pobre Nossa senhora Eu tô no tabai com essas coisas não, amigo Olha, e esse negócio de guinchar aí, eu quero guinchar um hoje também Calma aí, calma aí, eu quero guinchar um hoje Calma aí, calma aí, guinchar ainda não Subi patente, subi no patente Você me dá mais dinheiro Quer dizer, subi no patente O que você tá precisando pra eu pegar um Pra eu guinchar um carro ali daqui a pouco Ó, pra dirigir aquilo ali, você tem que passar a marcha pra mim Pode ser? Ai que delícia Não, tá, eu achei que é o Noah É o Noah, é o do que tá no guincho? É, é o da seta Ah, tá Ah, é o maninho pisca-alerta, entendi Ah, ó, é, fala pro Cetillas Rádio é obrigatório, tá, tá A rádio é 247 O que falou comigo? A rádio dele tá com um probleminha Aí ele não consigo resolver, ainda quando ele resolver ele vai ficar um... Aí eu vou tá sempre perto de alguém que tiver com a rádio, se for possível Deixa eu, então Por enquanto Chega, dá um cheirinho assim, ó Fala, o que que tão falando aí na rádio, bebê? Aí, no vidinho, bem boquinha Isso, entendeu? Aí, já dá aquela lambidinha na orenha, assim Pô, o que é isso? Não tenha feito Rapaz, pera aí Ali, ó, tá, eu tenho ali, ó Eu não fiz ainda não Eu não fiz ainda não Eu não fiz ainda não Vamos levar pra lá, ó Ixi, é o antes que vai ensinar? Vai ter que ser eu, né? É Ah, é Aqui é a área de treino Tá linda Tá bonita, não tá? Ô, filho Só ela tá meio chateada ali atrás, né? Eu tô vendo, alguém mascou ela ali na hora que nós tava ali fora Porque ela tava bonita Não, nada P1 é bom? P1 é bom? P1 é bom, rapaz Morre de vez em quando aí sem síntomas, aí é bom Não, não Não acontece, né? Tá, ó A primeira coisa que você tem que fazer É entrar dentro do carro Tá Pode ser no passageiro Em qualquer lugar que você quiser Motorista Só tem que estar dentro do carro Tá Tô dentro Você vai mentalizar Barra legalizar Barra legalizar Nussa Abriu um monte de coisa É, tá vendo que os três de cima já tá feito Aham O local também já tá feito Aham Esses daí E o proprietário e data da última alteração Você não mexe Isso aí já vai automático Proprietário e data Isso, é de embaixo Preenchido automaticamente Exato Tá escrito preenchido Isso, entendeu? Ah, tá Aham Agora você vai lá no e-mail e vai procurar o nome do carro Uh Então, Tilas Eu acho que não lançaram O documento dela ainda, tá ligado? Aí ela fica sem documento mesmo? Por enquanto ela tá sem, né mano? Tá Eu vi que Eu vi que o Motorhome também precisa É, o Motorhome tem Eu vou lá buscar Vou buscar ele lá então Peraí Só não sei se eu vou dar conta de parede aqui dentro Na verdade ela lançou Mas não foi postada ainda Eu já mandei pro Leo Não, vou trazer o Motorhome não Eu acho que meu Uno tá sem O cara que trabalha O cara que trabalha no Detran anda de Uno, rapaz Esse aqui tem, né? Não é possível Você já procurou ele lá no e-mail? Já Acabei de achar Um 98 Boa Você vai colocar o ano Modelo Fiat Uno Marca Fiat 1998 Modelo Aí a cor É a cor que ele vai tá aqui Se você não lembrar a cor Você pergunta pra Pro proprietário Por exemplo Que cor que tá aqui o Cinza 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 Nossa Eu falei Tô muito daltônico Tá? Gasolina A gasolina Isso Hatch Capacidade Eu tenho que saber Qual é a capacidade? Sim, sim Aí você faz o que? Você sempre pede pro proprietário Ah, você consegue ver Quantos quilos ele suporta aí pra mim? Ah, tá Eu vou ver aqui pra você, ó Olha aí pra mim Trinta quilos Trinta quilos Tá Motor Tá original ou tem alguma coisa aqui? Não, tá quatro cilindros Ah, tá quase Coloca aí Quatro cc Quatro cc Tá Ou modificado Você que escolhe Não, gostei do quatro cc Tá Tá bom Potência Eu não fui no dinamômetro ainda não Não tenho a mínima ideia Deve ter uns 150 cc Deve ter uns 150 cc Coloca então a potência original dele Tá lá no e-mail mesmo Tá 57 cc Não tem 57 cc Nem aqui E aí eu coloco que 77 e observações suspensão suspensão roda isso filme se tiver né motor motor 4 cilindros pensão roda aí depois por se você tiver mudado em seu filme a moda o motor roda suspensão eu já peguei dessa cor então a cor não precisa mudar isso o filme não coloca em carro nenhum aí deixa assim não é isso não mentira carro nenhum não coloquei no Cadillac o Cadillac é o único que tá com isso o filme mas é porque ele merece né tá aí sempre no final você coloca emitido por aí coloca teu nome te lascando a que delícia não é não porque eu tenho irmão que foi te lambucano tá ligado aí ele ele tomou muito 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 bullying entendeu aí eu falei aí ela falou assim não então vamos botar agora para ferrar com o pessoal entendeu eu tô imaginando sua professora te chamando te lascando é isso aí te lascando emitindo por te lascando para registrar o veículo isso você já colocou teu número não tem que botar tem que botar você sabe teu número de corte não não eu posso seguir você tem ele salve é eu não tenho eu não tenho não tá vou botar só um traço coloca um tracinho aí depois tu copia teu número ali você lá e coloca aí a registrar veículo isso bom ai chegou aí aí coloca no porta-luva sempre sem nunca ficando e pode acontecer do cara de você acabar esquecendo de passar o documento para o cara eu você ficar com o bote dele tá ligado já aconteceu isso apareceu um monte de e aí você vai lá no e-mail você vai ver o valor do dock do do carro tá 430 mais modificações isso modificação é roda e suspensão só né e motor né aí você vai ali em valores de leg e aí eu tô vendo no caso seria 10.000 mais 2.000 mais 2.500 e esse seria seria 14.500 oi 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 foi mal foi mal foi mal hein já tá demitido desculpa 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 é 14.500 no caso daria aham então tá tá certinho e 500 mais o documento do carro né 14.500 mais o doc deixa eu ver e o doc é quanto vai ser ah vai de 430 não é isso aí 430 930 então 14.930 nunca esquece tá aí como que você passa a fatura para o cara atualiza barra faturas é isso aí ele me passou a ver e ganha comissão isso aqui ganha mas você não vai ganhar porque você tá de ponto aberto né tô só que você não tomou chá sempre quando você bater o ponto toma chá ah é senão você é senão você não ganha comissão eu não sei porque tem isso mas tem tá ligado eu deixar meu carro aqui com você você eu vou lá tomar chá e eu vou lá tomar chá e eu vou lá tomar chá e eu peguei me pegou no flagra que isso aí que você tava fazendo no meu carro nada tava maciando por não tá maciando tá eu desliguei ele aqui Aí você vai botar barra faturas, barra faturas, isso, motivo, se for legalização você pode colocar só lag, ou se quiser colocar inteiro legalização pode colocar, doc no caso aqui, isso doc, legalização, enfim, se for venda de DUT você coloca DUT, se for legalização mais DUT, você coloca lag mais DUT, e quanto que é o DUT? O DUT é valor fixo, sempre 4 mil, cada um 4 mil, tá, então beleza, aí no caso doc aqui, coloca e manda a fatura para o mais próximo, é isso? Isso, você consegue, ó, é 14930 né que deu, você consegue mudar de cabeça, se é que você me entende assim, para quem você quer mandar mentalizando o E O E? É, só que como não tem ninguém aqui perto, além de mim e você, então você já vai mandar direto para mim Tá 14950 É, mas não manda não, tá aí, manda mil aí, manda mil, manda mil Ah, tá E o Zinho, porque senão vai ficar apertado para mim também Tá, aí Tá vendo que caiu a comissãozinha ali para tu? Ah, tô vendo, 50 real É, entendeu? Entendi É 5% que a gente ganha só Aham De legalização Aham E basicamente é isso, mano, de legalização, agora eu vou ter que te ensinar a venda de DUT Uhum E eu acho que os caras ali querem, vem cá Pera aí, deixa eu Deixa eu parar, deixa eu parar o carro ali do lado do GTR bonito ali Eu não desliguei o carro Almo, patrão É, sim Fala, estão precisando fazer o que aí? Ah, por enquanto estamos só proseando aqui Ah, chegaram no DTRAN, vamos prosear Oh, guijo Oh, guijo, cheguei Pode inchar aqui Pode inchar aqui quer dizer que vinha só para prosear, tô usando Olha aí, vocês podem deixar ali fora, mano? Fica uma calibrada no pneu aí E aí, só eu Calma O povo aqui é do mal, você viu, né? É Falou de guinchar, meu filho Tá vendo o pneu ali, ó Tá vendo o pneu É, rapaz, tá bom o pneu, rapaz, tá bom Calma aí, já vou Vai se machucar aí Bateu ponta ali Vai lá O outro vai desvaziar o pneu aí, ó. O outro, olha lá, ó. Vai pro desmanche, vai. Vai, deixa. O outro lado aí, já. Já desmancha o outro aí, já desmancha. Mas tá, é, tá. O DUTE cês já sabiam onde que tem, né? Vou dar uma olhada nos meus EPVA ali. Lá em cima lá. Lá em cima, lá. Sempre com o pneu, velho. Chega aqui, chega aqui, que eu não tô escutando. Michelin, rapaz. Michelin e toque, rapaz. Vem cá, vem cá. Já levou um pneu aí, zero. Não, filho, ó. Já ganhei um pneu de graça. É, ué, vai. O cara bobeou, verticalou. Ó, sempre quando for vender DUTE, no caso, transferência de carro, você legaliza o carro no nome do comprador, tá? Certo. E aí, rapaz. Ó, esse mano aqui, tu não tava lá no bagulho de caminhoneiro, agora a Pocah pede, né? Ah, porra. Eu tava, eu fui que enchei. Eu fui que enchei um carro lá. Ah, porra. Eu fui que enchei um carro. É, o menino gosta de que enchei um carro. É, ó, próximo guinche aí, eu vou levar, eu vou junto. Ele tem como hobby, rapaz. É, é. É, é. O dia que não ele guinchou um L, ó. O nerd. O dia que foi. Enfim. Aham. É, você legaliza o carro no nome do comprador e o DUTE, você vai pedir a identidade do cara. Vou dar um exemplo. Vai, por exemplo, ele é o proprietário do carro, certo? É, só que daí pra mim tem desconto, tá ligado? Não, não, não. Não tem essa não. Não existe isso aqui não, rapaz. Não existe isso aqui não. Primeira coisa que eu... Opa! Desculpa. Isso aqui é espaço muscular, desculpa. Ah? Não, de boa. Acontece. É. É que eu tenho um probleminha, eu tenho que usar aquela faixa ali, ó. Eu tenho que usar aquela ali, ó. Aquela vaga ali. Deixa eu... Eu sei, tipo, eu já fui determinado, cara, mas, ó, eu já vou te dar uma dica. Tem hora que tu sai por essa porta, tu vira o homem invisível, tá ligado? É, gente. Tu tem que voltar e voltar pra lá de novo pra aparecer, tá ligado? Ixi, ixi, cachorro mordeu um aqui, ó. É, o nosso toque secreto, pô. Aham. Então, como eu tava falando, ele é o proprietário. Você sempre vai pegar a identidade do proprietário do carro, que vai passar o carro pro comprador, entendeu? Entendi. É, já que você já foi da E-Tran, passa a sua identidade pra ele aí, rapidão. Positivo. Ah. Droga. Ah. Diz que é masculino aqui, tem certeza? Diz que é masculino aqui, tem certeza? Tem. Tem, não? Não dá, assim, só pra saber mesmo. De dia, sim, de dia. Ah, de dia, entendi. Qual que é, qual que é, qual que é seu, seu, seu vulgo de noite? O meu é X-Class. O meu é X-Class. Entendi, entendi. Ó, aí você vai lá, Maicon, em venda de contrato, eu tô te lascando. Hã? Venda de contrato, lá no e-mail. E aí tu vê lá, se já bateu o I-5 por dia, se não bateu o I-5 por dia, tu vai lá, tipo, ver quantos ele já comprou, e só acrescenta mais um ou mais dois, não sei quantos do que o cara vai comprar, né? Yes, sir. Ó, o máximo que uma pessoa pode comprar é 5 por dia. Mas como que... Mas como que morreu? Mas pode comprar, Dut? Mas, ó... Não, só que tem que usar aqui. Tem que usar aqui. Aí, tipo assim, ó... Ah, é que você pode saber se o cara já comprou mais de um. Hã? Você vai pesquisar pelo nome dele. Aí é só uma menina de roupinha social, rapaz. Você vai lá na barra, pesquisa... Aham, tô ligado. Tá, deixa eu falar com vocês. Aí você vê que ele comprou... Fala aí. Não, pode acabar de falar, pode acabar. Aí você vê que ele comprou, você vai colocar lá, não tem... Acho que é comprador, compras 1 barra 5, enfim, não tem. Aham, tô vendo, limite diário. Isso. Você vai colocar o tanto que ele comprou. Ah, ele comprou 1 comigo. Aí eu coloco 1 barra 5. Ele comprou mais 2 com você. Você vai colocar 3 barra 5 lá. Barra 5, aham, tá. Entendeu? É isso. Entendi. É, deixa eu falar. Vocês estão ligados que vai rolar um leilão amanhã às 7 horas da noite, né? Então preparem seus carros... Pra ir pra lá, tá? Eu sou pobre. Leilão. Dois, fomos dois. Levar, mano, cada um levou um carro aí pra leiluar lá. Quem sabe? Chega lá quem dá mais. Não, mano. A gente começa... A gente começa com... Aí, ó. Leva ela, hein. Leva ela. Eu sou desapeleza com os carros rápidos, tá ligado? É, tem uns caras lá, mano, que compram... É o último dia mesmo, eu comprei 4 carros lá, velho. Não acredito? Mas tudo carro... É que o cara ser rico é diferente. Não, mano, eu comprei 4 carros, mas só o carro... O Ninho, Chevette, Mareia... Brava! Desenvolta o Chevetinho, ó só. Entendeu, mano? É, eu comprei só o carro assim, entendeu? É, tem gente lá... Tem gente lá que... Então se eu não vender o Chevetão pro mano, eu vou levar pro leilão, se não vender. É, mano. Leva pra lá. A galera lá, mano, gosta de... É, amanhã, vai ter leilão agora, vai ter leilão amanhã. Vai ser aonde o leilão, mano? Vai ser lá... Perto da praia, né? Não. Aquela loja depois do... Do arrancada. Aquela... Perto da loja depois da arrancada, sabe? A gente tá fazendo lá por enquanto, mas eu vou procurar uma área mais... Mais legal pra fazer. Ah, tu que organiza os bagulhos aí? É, eu que organizo lá o leilão, velho. Ah, foi isso. O leilão lá tá maneiro, tá maneiro. Nós estamos fazendo um dia assim, um dia não. Que pra galera, né, mano? Porque tem gente... Apesar que tem uns 10 dias que eu não faço. O último que eu fiz, nossa, deu bom demais, né? Ficou lá umas 3 horas. Mas saiu o carro de tudo quanto é espécie. Não, tinha um camarada lá, rapaz. Que o cara tava querendo levar os carros tudo. Tá ligado? Ah, mas esquece que o limite de ar é 5, né? Agora eu sei que o limite de ar é 5. Não, o cara fez uma fila de carro lá, velho. Você não tá entendendo. É, eu louco. Aí não passa a mim, né? Não, o cara tava rematando tudo, hein? O carro valia 60 mil ali. 100 mil! E levava. Ué, o cara tava com dinheiro pra gastar, mano. Chegou lá. Era o cara que mais dava, rapaz. É, o cara que mais dava. Tentendo. Vixe! Calma aí, amigo. Ô, vão sentar ali fora. O que vocês acham? Vamos levantar daqui, vamos levantar daqui. Tá muito quente, rapaz. Ué, só levantar os bra... Levantar as mãos. Vai, esqueci. Obrigado.